Tá de volta um dos modelos da Kaoa para o público PCD, estamos falando do Kaoa Cherry Tigo 2, que é o SUV de entrada da montadora Ou seja, o SUV mais em conta para o público Bora conferir como ficaram os preços do Tigo 2 e as suas versões que foram liberadas para compra com isenção Tudo isso logo após rodar a vinheta Fala pessoal, primeiramente eu agradeço a sua audiência e nós iniciamos mais um vídeo no canal que traz atualizações diárias para você sobre o meio PCD No horário do almoço e à noite Se você ainda não for inscrito do canal, considere se inscrever e deixe aquele like para ajudar a gente Antes de vermos as versões, vale a ressalva que o Tigo 2 tem capacidade de até 420 litros no porta-malas e um motor 1.5 Começamos então pela versão Look, que tem seu preço público de R$ 85.790 Com isenção de IPI vai sair por R$ 77.288, dando um total de R$ 8.500 de desconto A versão Look já traz alguns itens de série, como aerofólio traseiro, airbag duplo frontal, 4 alto-falantes, central multimídia de 8 polegadas DRL, freios ABS, iluminação no porta-malas, rodas de liga leve de 16 polegadas Sensores de estacionamento traseiro, volante multifuncional com revestimento em couro, ar-condicionado eletrônico, câmera traseira e o piloto automático Depois nós já passamos para a versão ACT, que tem seu preço público de R$ 92.190 Com isenção de IPI vai sair por R$ 83.055, dando um total de R$ 9.136 de desconto Essa versão já traz outros itens de série, como assistente de partida em rampa, bancos em couro, controle de estabilidade de tração e o teto solar elétrico Bom, essas são as duas versões que o Tiggo 2 possui com o câmbio automático Vale lembrar que está com um desconto bem maior que grande parte dos concorrentes que a gente viu aqui no canal Por conta da motorização 1.5, os motores acima de 1.0 dão uma porcentagem maior de isenção Comenta aí embaixo o que você achou dos preços do Tiggo 2 e se você vê ele como um bom custo-benefício Por hoje nós encerramos por aqui, uma excelente semana para você E a gente se vê novamente amanhã com mais novidades do segmento Não vai esquecer, vem coisa boa por aí Até mais!